Ruth Moreira, de 53 anos, mãe de Marília Mendonça, decidiu seguir o projeto que havia idealizado junto com a filha durante a pandemia, a criação de um canal no YouTube. De acordo com a descrição apresentada na página, haverá conteúdos quinzenais sobre diversos assuntos, como culinária, conversas com convidados e dicas sobre variadas temáticas. No primeiro vídeo, intitulado Seja Bem-vindo ao canal de Dona Ruth, conta com um breve depoimento em que a mãe da artista deseja boas-vindas aos seguidores. E na sequência, há vários spoilers com trechos de conteúdos já gravados, em que Ruth aparece cozinhando e conversando com os convidados. Oi, gente! E dizer que eu já tô de comidinha aqui, ó, fazendo comidinha hoje, viu? Vem comigo. Olha, frango em caipira, que não pode faltar, né? Tá comidinha em Goiânia. Esse joelho aqui eu vou ensinar no canal, gente. Gente, pensa o tanto que isso aqui fica bom. Farofa, milho, lasanha... Vai ter muitas coisas hoje, tá? Eu vou mostrando pra vocês ao longo do dia.